Então, como lembrou o Josias, a relação do presidente Bolsonaro, só fazendo aqui uma contextualização, estava abalada a relação dele com os militares desde essa demissão pouco elegante do general Santos Cruz. Isso foi no começo, aliás, no meio do ano passado, o primeiro semestre do ano passado. Aí daí, logo em seguida, aconteceu que o general Vilas Boas, outro nome forte no Palácio, começou a ter a frequência mais esporádica por conta dos problemas de saúde que ele vem enfrentando. Também o general Heleno perdeu o poder como conselheiro e também como chefe do GSI, porque o Bolsonaro nomeou, passou por cima dele ao nomear o chefe da BIM, que é um departamento que fica subordinado à pasta comandada pelo general Heleno. O Bolsonaro fez questão de nomear, seguindo conselhos do Carlos Bolsonaro, e nomeou esse Alexandre Ramagem, que era o delegado que cuidou da segurança do Bolsonaro depois da facada. passando por cima do general Heleno. Isso foi um sinal grande de enfraquecimento do general. Um outro general também, quatro estrelas, Mainai de Santa Rosa, se demitiu, também por falta de acesso, por falta de influência, e era um general forte que ficava dentro do Palácio do Planalto. Outro general, tudo nessa mesma época, o general Floriano Peixoto, que substituiu o Gustavo Bebiano, ele não foi demitido, mas ele foi deslocado para a presidência dos Correios, ou seja, ficou fora do Palácio do Planalto, fora da zona de influência mais próxima do presidente. E agora parece que o Bolsonaro está tentando inverter, tentando uma reaproximação desse núcleo de generais. O general Braga Neto, ele comandou a intervenção no Rio de Janeiro, foi uma operação considerada muito bem sucedida, ele é próximo do general Augusto Heleno, ou seja, ele de alguma forma reforça o poder do general Augusto Heleno, o general Augusto Heleno, parece estar também se reaproximando do Bolsonaro, e teve outro movimento importante nesses últimos dias, que reforça essa tentativa de reaproximação do presidente com o núcleo militar, que foi também a nomeação do general e vice-presidente Hamilton Mourão para o Conselho da Amazônia, que é um assunto, um tema muito caro pelos militares, considerado altamente estratégico. Então, ao colocar isso na mão do general Hamilton Mourão, vice-presidente, Bolsonaro também faz um afago aí aos militares, que estão muito contentes com isso, né? Essa guinada aí, dizem as fontes do Palácio do Planalto, que se deu por pragmatismo. Então, o Bolsonaro fica apanhando esse ano inteiro, confusão criada dentro do Palácio do Planalto, e os militares, dizem as fontes, os militares são treinados, preparados para resolver confusão, para resolver problemas, e não para criar problemas. Então, parece que o Bolsonaro está nesse sentido. Vamos ver.